Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus aqui estamos, Deus que nos dá a graça de viver, porque nos chama a viver este dom que Ele nos dá como graça. Por isso sejamos agradecidos, na alegria de estarmos aqui, congregados, irmãos e irmãs, de longe e de perto, aqui na comunidade orante. Aqui na comunidade orante ao redor de nossa mãe, que nos ensina sempre o segredo do nosso caminho, proclamar a palavra e acolhê-la amorosamente. Acolhemos com simplicidade do comentário sobre o profeta Isaías, de São Cirilo de Alexandria, preparando-nos para a escuta amorosa da palavra santa de Deus, o que Ele nos diz. Ele lembra o profeta Isaías no capítulo 49, dizendo... E os céus regozijai-vos, porque o Senhor consolou o seu povo. Soai a trombeta, ó fundamentos da terra. Enquanto os céus se alegram, porque Deus teve piedade de Israel, não só de Israel carnal, mas também do novo Israel, as trombetas dos fundamentos da terra, isto é, os ministros do anúncio evangélico, ressoam. Sua voz cristalina se faz ouvir, qual trombeta sagrada, anunciando em toda parte a glória do Salvador, e chamando ao conhecimento de Cristo, tantos que procedem da circuncisão, como os que prestam à criatura o culto devido ao Criador. Por que são eles chamados fundamentos da terra? Fundamento e base sólida de tudo é Cristo, que governa e consolida todas as coisas. Nele, todos somos edificados como uma casa espiritual, e reunidos pelo Espírito como um templo santo, onde Ele habita, pois Cristo habita em nossos corações pela fé. Também diz o salmista, Admiráveis e exemplares foram os santos apóstolos, ilustres pela palavra e pelas obras. Mensageiros do Evangelho e ministros das graças de Cristo, anunciaram ao mundo a alegria, onde existem a remissão dos pecados, a justificação que vem da fé, a comunicação no Espírito Santo, o esplendor da adoção dos filhos, o reino dos céus, e a inconfundível esperança de bens eternos que a mente humana jamais concebeu. Aí existe igualmente uma alegria, uma alegria que não passa e dura para sempre. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amado e amada de Deus, o Senhor sobe ao monte, sobe ao monte, o lugar do encontro com Deus, o lugar da fonte do encontro, e chama os seus discípulos, chama-os pela força do amor de Deus, para participar da sua missão. Ao designá-los para que ficassem com eles e para enviá-los a pregar o Senhor, chama-os a participar da sua missão. Esta é a nossa missão, a missão de Cristo. Por isso, tinham autoridade para expulsar os demônios. Isto é, a força não vinha deles, a força vinha do próprio Cristo. Assim foi com Simão, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, todos eles, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Digo esta lista para dizer, nesta lista nós estamos também. Ele chamou os primeiros, constituiu a sua igreja nascente, e nós participamos amorosamente desta igreja. E Ele nos chama a participar e a viver a experiência bonita do seu amor. O chamamento dos apóstolos e sua escolha amorosa nos advertem, portanto, como nos mostram os capítulos sobre a perfeição espiritual de Diádoco de Foticeia. Ele diz, não pode amar a Deus quem ama a si. Aqueles chamados seguiram ao Senhor e não o traíram porque amavam a Deus. Pelo contrário, quem não se prefere por causa das incomparáveis riquezas do amor de Deus, este ama a Deus. Daí decorre que jamais busque a própria glória, mas a glória de Deus. Pois quem se ama, meu irmão, minha irmã, procura sua glória, mas quem ama a Deus ama a glória do seu Criador. É próprio da alma sensível ao amor e a Deus procurar sempre a glória de Deus, deleitando-se em realizar todos os preceitos com alegria e com amor. Conceda-nos, Deus, esta graça de ouvir o chamado e por amor dizer o nosso sim e viver por amor servindo e proclamando o Evangelho da Salvação. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.